O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo enquanto Jesus subia para Jerusalém ele tomou os doze discípulos a parte durante a caminhada disse-lhes, eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue ao sumo sacerdote, aos mestres da lei, eles o condenarão a morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo mas no terceiro dia ressuscitará, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido, Jesus perguntou, que queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um a tua direita e o outro a tua esquerda, Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estás pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber, eles responderam, podemos, então Jesus lhes disse de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim, conceder o lugar a minha direita ou a minha esquerda, meu pai é quem dará esses lugares, aqueles para os quais ele os preparou, quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os dois irmãos, Jesus porém chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem, entre vós não deverá ser assim, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor, quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos, palavra da salvação, glória a vós Senhor, assentando, cantando, salvação, salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, salvai-me pela vossa compaixão, salvai-me pela vossa compaixão, salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, salvai-me salvai-me pela vossa compaixão. Nós estamos aí, a cada dia que passa, nos aproximando do grande mistério, da paixão, morte e ressurreição. E Jeremias, neste texto que nós acabamos de ouvir, ele nos apresenta, assim como Isaías, o servo sofredor, claro Jeremias está vivendo essa experiência de ser perseguido por causa da profecia, ele é um profeta, e o profeta ele anuncia, mas ele também faz denúncias, e ele está sofrendo na própria pele, o preço da sua profecia. Mas o que é interessante, é que Jeremias, o que ele está vivendo, e o que ele está profetizando, um outro servo sofredor, vai viver na íntegra, o que Jeremias está profetizando, e o que ele está vivendo. Jeremias está sobre ameaças de morte, a profecia tem esse peso, ele é perseguido por excelência, por causa da fidelidade dele a Deus, e ao mesmo tempo o amor dele para com o povo de Israel, o povo da aliança. E esse é o motivo da perseguição. Olha, nós estamos vivendo num tempo, que amar Jesus, ser totalmente de Jesus, declarar a pertença a Ele, é motivo de zombaria, de gozação, de tirar sarro. Vou falar numa linguagem bem jovial, é motivo de zoeira. Um garotinho me dizia que ganhou uma camisa neste acampamento dos jovens sarados, escrito jovens sarados. Ele tem 16 anos. E aí ele chegou na escola, na segunda-feira, com a camisa jovens sarados. Ele disse, padre, a camisa foi motivo de zoeira. Os outros colegas ficaram zoando. Jeremias viveu na própria pele, o preço da profecia. E olha, filho, diga, oi padre. Oi padre. Se você assumir a profecia de ser de Deus, de ser de Jesus, aceite também pagar o preço. E talvez quem vai zoar, desculpa a terminologia, você, esteja lá dentro da sua casa. Talvez durma do seu lado, na cama de casal. Talvez seja seu filho, que não mais compreende o seu seguimento, a sua fidelidade, a sua busca de coerência com a vontade de Deus. E aí começa a lhe maltratar, a falar besteira, a chamar você rato de igreja. Agora a mamãe ficou fanática. É 24 horas dessa tal de canção nova. E quando tira da canção nova, vai para o século XXI. E quando tira da século XXI, vai para o Pai Eterno. Quando sai do Pai Eterno, vai para a TV Aparecida. Agora só quer saber disso. Aguenta firme, diria meu fundador. Aguenta firme. Pague o preço. Não, agora ela ficou maluca da cabeça. Comprou até um apartamento do lado da canção nova. Agora enlouqueceu de vez. Vamos amarrá-la. Para ficar mais perto da loucura. Não é assim que dizem eles? Toda profecia, ela tem um preço. Se ela é autêntica, se ela é comprovada por Deus. Se o profeta está buscando a fidelidade a Deus. E o amor ao próximo. Porque ela tem um preço. Se você quiser pagar o preço, eu vou dizer para você. Seja bem-vindo. Se você não quiser pagar o preço, continue na sua vidinha. Agradável. Eu, graças a Deus, padre, não incomodo ninguém. Ótimo, continue não incomodando ninguém. Mas hoje, ser de Jesus é causar incômodo. Vá, jovenzinho, para a sua faculdade e se posicione. Padre, na minha sala de aula, acho que eu sou o único. Eu escuto isso constantemente. Eu tenho que calar a boca. Porque se eu abrir a boca, eu vou ser motivo de chacota. A turma inteira vai cair matando. Porque eu sou carola. As minhas ideias estão ideias atrasadas. Eu não sigo a moda do momento. Não, filho. Se a profecia de Jeremias se cumpriu em Jesus. Aquilo que Jesus deseja de nós, também precisa se cumprir. Aqueles que derem testemunho de mim, diante dos homens. Eu também darei testemunho dele, diante do meu pai que está nos céus. Mas aqueles que me negarem diante dos homens. Eu também o negarei diante do meu pai que está nos céus. Quer ver a resposta de você? Linda. Vou até me entusiasmar com a sua resposta. Quem acredita que dentro do santuário que ama Jesus, levanta a mão e diga, eu padre. É linda a sua resposta. Mas prova isso. Na hora da perseguição, da chacota. E olha, sabe como é que nós temos que provar? Boca fechada. Ele não abriu a boca. Quem te justifica, quem me justifica, quem nos justifica é o Senhor. A nós cabe coerência de vida. Padre, cada vez mais a minha vida, eu tenho tentado fazer dela uma vida próxima à vida de Jesus. O apóstolo Paulo vai chegar a essa aproximação tão grande, que uma hora ele vai dizer, eu já não sei se sou eu que vivo, ou se é Jesus que está vivendo em mim. Nós precisamos caminhar nessa direção, de também dizer, já não sei se é Jesus que vive, se sou eu que vivo, se é Jesus. Porque chegamos a uma intimidade. E aí, filhos, por causa da quaresma, vou falar de novo. Nós precisamos ser coerentes. Não adianta esquentar o banco dessa igreja durante duas horas, que é a adoração na missa do clube. E depois da missa, fora daquelas portas, viver na incoerência. De nada valeu o seu culto. Esse povo me honrou com a boca. Me honrou com os lábios. Mas o coração desse povo, que estava no Pai das Misericórdias, eram corações que estavam longe de mim. Olha que loucura. Diga comigo, Deus me livre. Não nós queremos honrar com os lábios, mas também nós queremos honrar com a nossa vida. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. Ai padre, o ministério quando cantou na missa de quarta. Ai, eu cantava junto com eles e eu me arrepiava inteiro. Não é porque você cantou e se arrepiou que você garantiu o céu. Para você cantar e se arrepiar e garantir o céu, a tua vontade precisa estar casada com a vontade de Deus. Olha que loucura. Quero ver como é que você reage se depois da missa alguém pisasse no teu pé. Como é que você ia responder a pessoa que pisou no teu pé? Obrigado porque você pisou no meu pé. Ai eu te aplaudi. Se você soltasse um palavrão, significa que você honrou a Deus só de boca. Ou estou errado? Na hora da fila da comunhão. Olha padre, o cara veio lá de trás e entrou na minha frente, mas eu senti uma raiva. Pode voltar para o seu banco. Não é comum, está tudo errado. Querem passar todos na minha frente, eu deixo. Aí você está na vontade de Deus. Porque é conversão, filho. Quaresma é conversão. É conversão todos os dias. É conversão todas as horas. Ai nessa quaresma ninguém quer fazer, eu vou fazer então. Ótimo. Mas fazer alegre. Fazer glorificando. Com a cara boa. Se for fazer murmurando, reclamando, não faça nada. Por quê? A tua murmuração, a tua reclamação, desde diz o que você está fazendo. Olha, sujaram tudo de novo. Eu não sei mais o que eu faço. Toda hora eu limpo, toda hora suja. Ó, perdeu a graça. Se sujarem dez vezes, eu vou limpar onze. Com alegria. Por quê? É quaresma. Quaresma é tempo de conversão. Só isso. É o que Jesus está nos provocando. Por quê? Olha, ele começa o evangelho dizendo. Eis que estamos subindo para Jerusalém. E o filho do homem, quando ele faz referência a essa palavra. O filho do homem, ele está falando daquele Jesus celestial, glorioso. Só que ao mesmo tempo ele muda o discurso. Ele fala que o filho do homem, ele vai ter que sofrer muito. Ao mesmo tempo que ele é celestial, que ele é glorioso. Ele é o servo sofredor. Quando ele faz o discurso, o que acontece? Os discípulos dizem para ele, com toda tranquilidade. Ele declara o que vai acontecer. A mãe de Zebedeu espertamente pede a Jesus a graça. De um filho sentar direito à esquerda. Ela está reconhecendo nele o profeta. Ele diz, isso não cabe a mim. Mas um dado momento de um outro evangelho. Quando ele revela o que vai acontecer em Jerusalém. O próprio Pedro diz, Senhor, que isso não aconteça contigo. Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Porque ao mesmo tempo que o filho do homem, ele é celestial, ele é glorioso. Ele vai ter que fazer a experiência de Jeremias, de Isaías. O servo que vai sofrer. E só vai sofrer por um único motivo. Para resgatar o padre de Milso. E para resgatar você da vidinha que a gente vivia. Olhe para o seu irmãozinho que está do seu lado. Eu gosto de repetir essa frase. Olhe para ele e diga, você. Fala para ele, não é para mim não. Fala para ele, você. Que está aqui sentado do meu lado. Você não era a flor que se cheirava. Estou errado? Não. Nem eu, os ministros que estão aqui, nem o era a flor que se cheirava. Hoje eles oferecem o corpo de Cristo a você. O ministério de música que está tocando ali, nem o era a flor que se cheirava. Cassiano está lá louvando. Mas não era, o rei Nilce não era a flor que se cheirava. Mas um dia Jesus nos resgatou de uma condição. Um dia Jesus nos tirou de uma condição. E o que é que a gente está fazendo? Nada mais do que tentando corresponder. E como essa nossa correspondência. Esse desejo sincero de se converter. De mudar de vida. É o que está acontecendo conosco. Já melhoramos muito, não estou errado? A gente está citado nesses banquinhos porque a gente já melhorou muito. Talvez se a gente não tivesse tido o impactozinho. A gente não estaria nesse banco ainda não. Mas ele está trabalhando em nós. Trabalhando. O que ele está fazendo nessa missa? Trabalhando mais um pouquinho. No coração. Para que ele seja um pouquinho melhor. Agora, se essa missa fizer com que você fique um pouquinho pior. Não valeu de nada essa Eucaristia. Você veio perder tempo na canção nova. Por que, padre? Padre, eu saí pior do que entrei. Mas não é culpa de Jesus. É falta de abertura. Porque o que Jesus quer fazer? Uma obra nova aí. Melhorar. Caprichar. Olha, eu fico olhando para a minha história. Eu fico encantado com Jesus. Falo, Jesus, o Senhor realmente trabalha. Porque eu fico olhando para trás. Quem eu era. E hoje, quem eu sou. Mas eu ainda não sou aquilo que ele quer que eu seja. E aí vem o processo de conversão. Aí vem mais uma quaresma de 2024. Para a gente tentar ver se melhorar um pouquinho. Aí passa a quaresma de 2024. Aí vem um advento. Mais uma tentativa da igreja. E faz a gente melhorar mais um pouquinho. E de quaresma em quaresma. A gente vai fazendo o que, padre? Subindo o degrau. Subindo. Não é assim? Olha, meu Deus. Eu era demais. Eu era tão grosso com as pessoas. Eu era tão nervoso. Olha, eu não media a palavra. Na hora que a pessoa me irritava. Eu já soltava. Olha, padre. Mas nem palavra eu falo mais. Eita, você já subiu o degrau. Está no terceiro. Mas graças a Deus, entre nós, tem pessoas que já estão no último aqui. E estão caminhando para subir lá para a eternidade. Essa precisa ser a nossa motivação quaresmal. Católicos maiorada. Vou dar mais uma provocaçãozinha para vocês nessa segunda semana da quaresma. Cassiano, Renilson. São casados aqui, Jonas. Vocês todos aí. Caprichem nessa quaresma. Por que não? Fazer um cafezinho para a esposa. Como há muito tempo você não capricha. Isso é quaresma, filho. Arrumou a mesa, levantou mais cedo. Já organizou no dia anterior alguma coisa diferente. Arrumou a xirica bonitinha que ela gosta. Quando ela vai acordar, ela vai ver a mesa arrumada. É para mim, bem. É. Vou tomar café com você hoje. Quaresma. A gente fica preocupado em tirar cafezinho. Em tirar guaraná. Em tirar carne. E não muda nada. Não melhora nada. Não pode tirar tudo que você quiser. Mas o que você tirou, ajude você a melhorar. A caprichar. Ou a esposa capricha. Inverter. Olha, faz tempo que eu terceirizei a cozinha, padre. Eu só entro lá para olhar. Porque eu terceirizei. Se a minha secretária vem, tem comida. Se ela não vem, eu compro. Quem sabe nessa quaresma chegar a hora de você voltar para cozer. Pelo menos um dia. E caprichar para o seu marido e para a sua família. Isso é quaresma, filho. Capricha. Faz coisinhas diferentes. E agora é bom. Você vai para o YouTube e ele ensina a você tanta coisa gostosa. Dá a receita direitinho. Isso é quaresma. Tem muito mais falidade do que você está dormindo no chão. Eu não estou tirando o dormir no chão. Você pode continuar dormindo no chão. Mas faça coisas que vai valer a pena. Você está dormindo no chão também. Pensa. Ah, eu passei num lugar. Eu vi uma coisa tão gostosa. Eu vou comprar. Para levar para casa. Para alegrar a minha casa. Olha que lindo, gente. Não, mas a pessoa é um pão duro que não compra. Não, abra a mão na quaresma. Vai. Solta um pouquinho. É para o bem da tua casa, da tua família. Olha que bonito. Vai morrer. A Bíblia diz. Não vai levar nada. Uma vez eu estava guardando perfume. Eu gosto de perfume. Eu estava guardando os perfumes que eu ganho assim. Em peregrinação. Perfume importado. Pobre é assim, né? Tem que guardar. Aí só usa um. Depois usa o outro. Depois usa o outro. Eu quase morri. Eu tive um problema. E a médica disse para mim lá em São Paulo. Padre. Ela não sabia quem era padre. Ela falou. Senhor, se eu tivesse insistido no exame, uma colonoscopia, eu queria fazer. O senhor estaria agora no hospital, na UTI, com risco de morte. Ela falou comigo, uma japonesinha com o olho cheio de lágrimas. Ela até disse. O senhor tem uma força que lhe protege. Ela me contando assim. Porque não é comum eu conversar com o meu paciente. O médico passou e eu faço o exame da colonoscopia. Mas ela quis puxar assunto comigo e eu comecei a responder as perguntas dela. Aí ela entrou. Eu já tinha feito outros exames. E ela verificou que eu estava lá com o problema inflamado. E que se ela soltasse o sopro dentro do intestino, aquilo ia romper. Ia matar o padre de Milso como matou o Tancredo Neves. Ela que comparou, né? Que ele morreu dessa doença. Aí eu disse, Jesus, eu ia morrer. Ia deixar todos os perfumes para trás. Cheguei em Campo dos Goitacasa, abri todos os perfumes. Cada dia eu usava um. Falei, eu nem ia curtir os perfumes. Porque eu estava naquela... Não, abri todos os perfumes. Meu carro estava economizando na quilometragem. Que eu queria trocar. Eu falei, eu ia morrer. O pessoal ia pegar meu carro e ia fazer não sei o que com ele. Olha que besteira. Aí eu aproveitei carro, aproveitei perfume. Porque eu não sabia que hora que ele vai me chamar. Eu não sei que hora que ele vai me chamar. A gente fica preso a tantas pequenas coisas desnecessárias. Sendo que a gente sempre pode fazer o bem. Jesus termina o evangelho de hoje. E eu termino também esse nosso momento dizendo. O filho do homem não veio para ser servido. Mas para servir. E dar a sua vida. Como resgate. Em favor de muitos. Esse foi o serviço dele. Dar a vida. Em resgate. Resgate. Eu pedi o Cassiano para preparar para nós. Mas o Renilson. Nunca houve noite que pudesse impedir. O nascer do sol. E a esperança. E não há problema. Que possa impedir. A mão de Jesus. De nos ajudar. Não há problema. Haverá um milagre. Dentro de mim. Vem. Correndo o rio. Acho que é assim. Para nos dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz. Que emana do lado de Jesus. Do lado de Jesus. Esse rio quer correr no nosso meio. Porque ele veio para me resgatar. Ele veio para te resgatar. Do que? Você sabe. Meu Deus. Ele já fez coisas maravilhosas em nós. Meu Deus. Padre. Eu era um sem vergonha. Olha aqui. Mas a obra que ele já fez. Olha que lindo. Padre. Eu era um adulto de primeira. Mas olha. Quando eu conheci o resgate. Nunca mais voltei. Olha que lindo gente. A gente fica impactado. Quando tiver a pessoa que era. Virada do avesso. Mudando de vida. A gente olha. Escuta. Fala. Meu Deus. Que obra monstruosa. Essa é a graça filho. Ele veio para resgatar. Resgatar. Você. O padre. De qualquer condição. Eu não desconfio. Que Deus possa salvar todo ser humano. Seja ele quem for. Se ele não despreza ninguém. Eu também não posso desprezar. Eu sempre tenho que ter um olhar. De esperança. Aquela pessoa pode. Ser melhor. Aí você quando padre. Aí nós não temos um calendário. Para fixar a data. Não. Esperar em Deus. E se a gente não vê o milagre aqui na terra. Pode crer que a sua oração. Não ficou zanzando por aí. A sua oração. Ela teve o alvo. Que foi o coração de Deus. No coração de Deus. Quando a oração chegou. Na hora que você entrar no céu. Você vai falar. Menino. Você chegou aqui. Cheguei. Porque você rezou. Aí você vai se impressionar. Porque ele veio para resgatar. O homem. Basta ser gente. Ele veio para resgatar essa pessoa. E ele quer pegar os nossos políticos sem vergonha. Todos eles. Vai ser quando que eles vão ser convencidos. Não sei não. Mas que Jesus quer pegar. Eles querem pegar. Agora se eles vão abrir o coração. Não sei. Os nossos juízes injustos. Ele quer pegar todos. Seja quem for. Nossas prostitutas que estão aí nas esquinas. Os travestis da vida. Jesus quer pegar todo mundo. É basta dar uma aberturinha de coração. Que ele deu para resgatar essas pessoas. Se ele fez em nós. Ele pode fazer em qualquer pessoa. Amém? Fica em pé. Lega seus braços para ele. Não é para o padridão. Declare isso. Nunca houve noite que pudesse impedir. Nunca houve noite que pudesse impedir. Nascer do sol. Nascer do sol. E a esperança. E não há problema. E não há problema. Que possa impedir. A mão de Jesus. A mão de Jesus. A verão milagre. A verão milagre. A verão milagre. Dentro de mim. Dentro de mim. Vem descendo o rio. Para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz. Do lado de Jesus. A verão milagre. Dentro de mim. Vem descendo o rio. A verão milagre. Dentro de mim. Vem descendo o rio. Para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz. Esse rio que emana lá da cruz. Do lado de Jesus. Do lado de Jesus. Solta a voz igreja. Aquilo que parecia impossível. Vai. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Olha. Aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou. Mas Jesus mudou. Minha sorte. Sou milagre. Sou milagre. Estou aqui no santuário. Estou aqui. Olha que lindo. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Filho. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou. Mas Jesus mudou. Minha sorte. Sou milagre. Estou aqui. Nunca houve noite que pudesse pedir. Do início vai. Nunca houve noite que pudesse pedir. Nascer do sol e a esperança. Nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir. Não há problema que possa impedir. As mãos de Jesus. A me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir. O nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir. O Senhor quer alimentar a sua esperança hoje. Vai. Haverá um milagre dentro de mim. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio. Vem descendo o rio. Pra me dar a vida. Esse rio que emana. Esse rio que emana. Do lado de Jesus. Do lado de Jesus. Haverá um milagre. Igreja católica. Creia. Haverá um milagre dentro de mim. Mais uma vez ele é renovado nessa semana sã. Vem descendo o rio. Pra me dar a vida. Esse rio que emana. Esse rio que emana. Do lado de Jesus. Do lado de Jesus. Abra seus braços pra ele. Vai. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Impossível. Não ter saída. Aquilo que parecia. Não ter saída. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Ser minha morte. Mas Jesus mudou. Mas Jesus mudou. Minha sorte. Sou milagre. Estou aqui. Aquilo que parecia. Impossível. Aquilo que parecia. Impossível. Aquilo que parecia. Não ter saída. Ser minha morte. Aquilo que parecia. Ser minha morte. Mas Jesus mudou. Minha sorte. Sou milagre. Estou aqui. Olha que interessante. Há muitos anos atrás. Padre Roger não era padre. Ele mandou uma carta pra um garoto aqui no presídio de São José dos Campos no Putim. E ele começou a acompanhar esse menino por carta. E aí dia o padre me ligou e disse. Ô padre. O senhor poderia ir no presídio? Atender a confissão do fulano? Eu disse. Eu no presídio? Nunca. Me peça qualquer coisa. Mas não me peça pra entrar no presídio. Eu não me identifico. Eu tenho medo. Eu expus a minha verdade pro padre. Pro Roger. Aí ele. Disse um telefone pra mim. Se esse menino morrer. E a alma dele foi pro inferno. É culpa do senhor. Eu falei. O senhor tá me ameaçando. Tô lhe ameaçando. Porque o senhor é padre. Eu disse. Mas o senhor não pode fazer isso comigo. Isso é uma ameaça. Uma chantagem. Ele disse. Se eu pudesse eu faria. Mas eu não sou padre. O senhor já é. Eu falei. O senhor tá me colocando. O padre. Numa. Cruzilhada terrível. Mas. Com medo da alma do menino pro inferno. Eu fui. Não sabia quanto tempo que eu tinha pra atender a confissão daquele menino. Eu sei que. Eu entrei numa cela. O cara me fechou. De repente eu escutava barulho de porta. Lá. Papá. 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 De repente aparece um jovenzinho. Ele sorri pra mim. Na hora que ele sorriu pra mim. Eu senti Jesus sorrindo pra mim. Aí já mudou tudo. Jesus sorriu pra mim. Aí eu fiquei contente. Falei. Filho. Eu não sei quanto tempo eu tenho. A gente vai nem conversar. Primeiro. Ajoelho aí. Peço a pedra pra Jesus. Ele. Papá. Papá. Com os teus pecados todos. Eu já absolvi. Mas eu não sabia quanto tempo que eu tinha. Porque eu estava ali batendo papo. Até o policial vir. Segurança lá. Não sei como é que chama. Me tirar. Mas depois desse menino. Eu fui. Eu fui ir ao presídio. Celebrar pros. Não pros presos. Mas pros funcionários daquele presídio. Na época era o Franklin. O diretor. Obrigado. Eu não sei nem. Você ainda lembra de mim o Franklin. São José dos Campos. E um dia. Jesus Eucarístico entrou. Nas viúvas. Naquele presídio. Sebrei a missa lá fora. Coloquei Jesus no ostensório. E fui entrando com Jesus. Nas quatro viúvas. Aquele menino. Pegou. Vinte e três anos de. De. Detenção. Toda missa do clube. Nós rezávamos por ele. Eu rezava e fazia o Brasil rezar. De vinte e três. Caiu pra cinco anos. Ele sai do presídio. Padre Roger celebrou o casamento dele. Mas ele não pôde. Por causa que era lançamento de um CD. Com o Padre Roger. Libertos do Mal. E aí quem teve que celebrar o casamento. Eu. Com depressão. Fui celebrar o casamento dele. Uma angústia na minha alma. Mas na hora que aquele menino. Foi entrando. Na porta da igreja. O canto de. Acolhimento dele. De entrada do noivo. Era esse. Aquilo que parecia. Impossível. Aquilo que parecia. Não ter saída. Porque. A graça. Não é ele ter saído. A graça. É que lá dentro. Ele se converteu. A graça. É que lá dentro. Ele mudou de vida. E aí nós estávamos vendo. O fruto. Da graça de Deus. Vindo. Naquela igreja. A igreja. Inteira. Chorava. E eu chorava junto. Não sei se ele está me assistindo. Tiago. Um abraço. Ouviu? Hoje é um pai de família. Hoje é um empresário. Ali em São José dos Campos. Aquilo que parecia. Impossível. Aquilo que parecia. Não ter saída. Jesus quer mudar. Jesus quer mudar a soja. Jesus quer virar a chave. Mamãe. Fala. Oi padre. Mamãe. Você desespera não. Arrose. Toda semana. Arrose. Fazia um abraço. Faz tempo que eu não te vejo. Quando o Deus aparece com o Tiago. Com as crianças. Pra eu dar um abraço. Faz tempo mesmo que eu não te vejo. Arrose. Toda semana. Passava pela humilhação. Pra ir ver o filho. E nós na intercessão. Tô te. Alimentando na esperança. Não sei como é que você chegou aqui. Eu disse no início. Eu não sei como é que está a casa do seu coração. Eu tô ali alimentando na esperança. Que é possível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que o médico já assinou o decreto. Para a medicina não ter mais o que fazer. Vai morrer em casa. Essa é a sentença do médico. Ah, é uma doença hereditária. É uma doença incurável. A medicina não tem o que fazer. Vai. Cada vez mais. É degenerativa. Vai, vai, vai. Eu estou falando que Jesus pode. Pode. Amém. Amém. Padre, mas é muita grana que eu estou devendo. É muito dinheiro. Eu não sei como é que vai chegar. Mas é possível. Uma portuguesa me dizia lá em Leiria. Padre. Eu fui à missa de quinta-feira lá em Leiria. Portugal. E na palavra de revelação. Deus disse a mim. Que havia uma pessoa no meio daquela assembleia. Que estava com uma dívida tão grande. E que ela não tinha saída. Ela era uma devedora. Não tinha o que fazer para pagar a dívida. Mas que Jesus. Ia resolver esse problema. E quando eu voltasse para Portugal. E ele iria de novo. Que eu ia celebrar com a comunidade de Canção Nova lá em Leiria. Que ela iria testemunhar o milagre. Ela se alimentou de fé. Quando eu cheguei para celebrar a missa. Voltando da peregrinação. Passei novamente em Portugal. Fui à Leiria. Aquela mulher disse. Padre. Eu não sei explicar para o Senhor. Achei tão bonitinha. Que ela disse. Eu paguei toda a minha dívida. E ainda sobrou um pouquinho. De euro. E lá é euro. Para mandar para o Brasil. Para ajudar a Canção Nova. Aquilo que parecia impossível. Estou pegando no campo da saúde. Estou pegando no campo econômico. E aí se você quiser pegar qualquer outro campo. Não há impossível para Deus. Para os homens é. Impor. Mas para Deus nada é. Nada. Ele pode mudar. A pior pessoa que você acha que é. Não há de santo. São Camilo de Leles. Era um bêbado. Bêbado como esses bêbados que a gente vê nas ruas. São Camilo de Leles. Se converte. E hoje. É um santo. Que fundou. Não sei quantos mil hospitais pelo mundo. Olha que loucura. Camilo de Leles. Que parecia impossível. Deus levanta Camilo de Leles. E faz com que esse homem se tome em uma explosão mundial. Aos olhos humanos parece ser impossível. Estou lhe alimentando de esperança. Padre. O médico disse que. Não tem mais o que fazer pela minha coluna. Eu já estou travado. Eu já nem ando mais direito. Estou falando para você. Palavra de ciência. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua sorte. Eu gosto quando você pega na mão do seu irmão. Porque você ajuda ele. Pega mais uma vez. Fecha seus olhos. Como o padre já fez um dele. Precisa olhar para mim não. E nem eu preciso olhar para você. Você que está em casa. Nem precisa ficar olhando para a televisão não. Está apertando o rádio aí. Fecha seu olhinho aí no quarto. Escutando o padre. Na roça. No meio dessas montanhas aí. Fecha seus olhos. Alimenta a sua fé agora. Vai. O que parecia ser impossível filho. Ou o que parece ser impossível na sua vida. Você vai cantar. Pensando nisso. Está demorando demais padre. Está demorando demais. Eu nem acredito que seja mais possível. Já faz tantos anos. Tantos anos. E eu nem. Tem hora que eu nem lembro mais. Mas o Senhor falando hoje. Me deu à tona a situação. Se eu quero alimentar a sua fé nessa noite. Esse Deus que passa pela paixão. Mas que ressuscita para continuar nos resgatando. De qualquer realidade. Seja ela qual for. Ah o seu filho maconheiro. E é o maconheiro. Que está lá no fundo do poço. Como as pessoas dizem para você. Mamãe e papai. Aos olhos humanos parece impossível que ele vai sair daquela situação. A sua filha que é garota de programa. Que vende o corpo para se. Para viver a vida dela de luxo. Mamãe e papai. Parece impossível aos olhos humanos. Mas ela pode ser uma santa de altar. Se você crer. Se você crer. Ah o médico disse que esse câncer no seu testículo. Direito. Está bem avançado. Nosso Senhor está falando. Que para você. Para ele não é impossível. Curar o seu testículo direito nessa noite. Ele quer intervir. Ele quer intervir. Olha você que tem aquele problema aqui. Já está quente. Você já soa. Já produz muito suor naturalmente. Mas com esse calor que estamos vivendo. Você chega a ficar com a roupa molhada. Nosso Senhor ele quer regular a tua transpiração. Olha que bonito. Claro que você vai continuar transpirando. Mas não da forma que você tem transpirado. Você chega a ficar molhado. Literalmente molhado. Sodorize. Nossa Senhora que está curando você. Libertando você. Eu vou falar em palavra de ciência. Para ajudar esse homem. A assumir o poder de Deus na vida dele. Você contraiu uma doença sexualmente transmissível. E essa doença gerou no seu membro. Uma ferida horrível. Horrível de se ver. Você tem labutado contra essa doença. Mas nosso Senhor hoje está curando você lindamente. Vai desaparecer esse mal que estava sobre essa área tão delicada no seu corpo. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Vá orando no Espírito como Cassiano está orando. Porque há pessoas. Que precisam talvez. Pela sua oração ser alimentados na fé. Na fé. Uma pessoa sofreu. Eu não sei se foi algo que brutalmente atingiu o seu ouvido direito. E você perdeu a audição total do seu ouvido direito. Nosso Senhor está abrindo agora o seu tímpano de novo. E você vai voltar a escutar. Para a honra e glória de Jesus. Você vai voltar a escutar. Ora mais alto do Espírito. Vai. Vai. Se você ora, ora. Serva da alegria. Ora mais alto do Espírito. Sarados aqui no meio. Ora mais alto do Espírito. Deus quer atingir pessoas. Deus quer atingir lugares. Lugares. Você era católico, apostólico, romano. Você frequentava a igreja. Mas você, diante do desespero, Acabou adentrando, buscando coisas espirituais pesadas fora da igreja católica. O Senhor está chamando você de volta hoje. Nem sei por que você parou para me ouvir. Mas o Senhor está chamando você de volta à igreja. Não é lá o teu lugar. Esse lugar não convém a católicos. Se a pessoa é desse lugar, ela escolheu. Olha eu, mas você não. Você é católico, você é batizado. Estão chamando de você de volta. Uma pessoa está com uma glândula expressiva no pescoço do lado esquerdo. As pessoas quando olham, vêem a glândula, a alteração no seu pescoço. Você tem vivido dias de trevas. Mas o Senhor está tocando nessa glândula. Ela vai começar a murchar. Até desaparecer. Ora mais alto, vai. A graça de Deus está chegando a lugares. A graça de Deus está chegando a pessoas. O Senhor está visitando endereços. Bem certivos. Ora para que essas pessoas que são agora visitadas pelo Senhor dos endereços. Sejam alcançadas por Ele. A salvação de Jesus que está entrando a tantos lugares. É loucuro o que eu vou dizer. Mas a salvação de Jesus está entrando em quartos de motéis. Você entrou nesse motel. Você estava aí zapeando a TV. E acabou parando na TV Canção Nova. Volta para Jesus filho. Volta para Jesus filha. Ele veio para resgatar vocês dessa cama de motel. Ele veio para atirar vocês dessa cama de motel. Acorda para a vida filhos. Acordem os dois para a vida. Não é isso que o Senhor chamou para vocês. Vocês sabem disso. Vocês sabem que vocês estão errados. A palavra que me vem é livramento. E vem ao coração que o Senhor está dando este livramento. Um acidente de trabalho. Enquanto nós estamos aqui orando. O Senhor está livrando e salvando esta pessoa de um acidente de trabalho. Uma pessoa sofreu um derrame. E você está com o lado do seu rosto totalmente paralisado. É triste de se ver. É até triste de se ver. Mas a graça de Deus está tocando nessa paralisia. A partir de agora. Ela vai diminuir até desaparecer. Não deixará sequela para que em você Jesus. O filho do homem. Seja glorificado. O filho do homem seja glorificado. O homem de uma certa idade. Você já não é mais um homem jovem. O seu cardiologista foi bem sincero com você. E até por causa da sua idade. Hoje é impossível colocar uma ponta safena. Outro procedimento do seu coração. Você não suportaria. Mas nosso Senhor está intervindo. Você vai morrer como qualquer outro ser humano. Vai morrer como eu vou morrer. Mas você não vai morrer por causa do coração. Porque Jesus está intervindo. Intervindo. Levanta a mão desse irmão. Vai. Nunca houve noite que pudesse impedir. Nunca houve. Garante isso com toda a força do teu coração. Nunca houve noite que pudesse impedir. O nascer do sol e a esperança. E não há problema. Não há problema que possa impedir. As mãos. As mãos de Jesus. Nunca houve noite. Nunca. Nunca houve noite que pudesse impedir. O nascer do sol e a esperança. Não há problema. 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 Não há problema que possa impedir. As mãos. As mãos de Jesus. Averá um milagre. Canta vai. Averá um milagre. Dentro de mim. Vem descendo o rio. Para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz. Esse rio que emana lá da cruz. Do lado de Jesus. Imagina um milagre com teu olho fechado. Averá um milagre. Averá um milagre. Dentro de mim. Ele vai curar tua dor. Vem descendo o rio. Para me dar a vida. Esse rio que emana. Esse rio que emana lá da cruz. Do lado de Jesus. Solta a voz. Vai. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Impossível. Não ter saída. Aquilo que parecia. Não ter saída. É isso. Santuário. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Ser minha morte. Ser minha morte. Mas Jesus mudou. Mas Jesus mudou. Minha sorte. Está mudando. Sou milagre. Estou aqui. Está mudando nessa noite. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Impossível. Não ter saída. Aquilo que parecia. Canta com gosto. Vai. Não ter saída. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Ser minha morte. Mas Jesus mudou. Minha sorte. Sou milagre. Só vocês cantando. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Impossível. Aquilo que parecia. Brasil escuta. Aquilo que parecia. Não ter saída. impossível. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Com seus olhos ainda um pouquinho fechados, escuta Então se o Senhor me dava uma imagem tão linda Eu via anjos apressados Mas anjos que traziam na mão bandejas Não é só aqui no santuário não, ouviu? É no Brasil e além do Brasil, anjos apressados Recolhendo tuas lágrimas e levando a presença do Altíssimo E a palavra interior da parte do Senhor é essa Eu vou intervir Eu vou intervir Eu vou intervir Se você está tomando posse, diga para Ele amém Amém É Ele que vai intervir É o Senhor Ele está alimentando sua fé hoje Dizendo que Ele vai intervir A tua lágrima O teu choro vai se transformar em festa Amém Em cântico de júbilo Eu quero declarar em nome de Jesus dessa noite A uma mulher Você tem que usar roupas Na minha cidade Era isso que a mamãe falava O nome da roupa Mas eu acho que é Dizia Esse era o nome Tomara que caia Não é porque você quer usar Tomara que caia É porque você não consegue Usar nenhum tipo de roupa Que toque no seu corpo Dos seus seios para cima Há uma ferida que Se esparrambou Lá nos antigamentos Não sei nem se essa doença existe mais Cobreiro Esparramou no seu peito Nosso Senhor está colocando a mão Ele fará secar Aquilo que trazia tanto constrangimento a você Obrigado Jesus Porque a tua graça nos surpreende A tua graça Jesus é maior do que a vida Obrigado Jesus por tudo Por tudo O Senhor é maravilhoso O Senhor é extraordinário O Senhor é incomparável Acho que nós poderíamos cantar Cassiano Renilso Te chamam de Deus e de Senhor De Rei e Salvador Mas eu me atrevo A te chamar de meu amor Solta a mão do seu irmão Declara isso para Jesus No final dessa oração Padre Eu só queria Completar essa imagem Que o Senhor trouxe dos anjos Porque quando o Senhor Trouxe essa imagem Meu coração ardeu aqui com a palavra E a palavra interior é regeneração E eu enquanto o Senhor ia trazendo A palavra interior Que o Senhor Lhe conferiu Eu perguntei para Jesus Mas que regeneração é esta? E Jesus dizia De órgãos vitais Amém Então eu quero Aplaudir isso Bendito seja Deus O pâncreas Os rins O pulmão Muitas pessoas que estão nesta hora Então com esse canto agora Meu irmão, minha irmã Deixa que a glória do Senhor agora alcance você Talvez você que já estava sem perspectiva de vida Sem esperança Mas a palavra do Senhor é esta Eu vou intervir E Ele já está intervindo E porque nós confiamos Nós declaramos Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus Te chamam de Deus e de Senhor Rei e Salvador Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo E eu me atrevo a te chamar de meu amor Qual é o nome do seu amor? Yeshua, vai Yeshua 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 Tu és tão lindo Tu és Tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua 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 Tu és Brasil Canta agora, vai Te chamam de Rei e de Senhor Te chamam de Deus e de Senhor Rei e Salvador Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Yeshua 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 Tu és Tão lindo Yeshua Yeshua Oh Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo O que eu nem sei Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua O Brasil precisa ouvir esse nome Yeshua 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 e Ele está intervindo, Ele está atuando agora, Ele está se manifestando agora, Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo, você me mostra estrutura sendo quebradas, olha a palavra, estruturas sendo quebradas, destruídas, você sabe que é uma estrutura de concreto, um muro de concreto, você sabe como que é difícil para destruir, mas o Senhor está quebrando estruturas, estruturas, seja ela qual for, não sei em qual área, mas Ele é poderoso para quebrar essa estrutura, há uma pessoa que a aguarda por um transplante de fígado, um fígado compatível, eu não sei se vai precisar do fígado, porque o Senhor está te visitando de uma forma tão extraordinária, tão única, até a medicina vai ficar espantada com o poder de Deus na sua vida, os olhos ficarão arregalados, diante do extraordinário de Deus, há uma pessoa que está aqui no nosso meio, você veio a essa missa, só para pedir para uma outra pessoa, a tua vinda aqui não foi para aclamar nem um minuto por você, você tem se apresentado a Deus em favor dessa pessoa, eu quero dizer para você em nome de Jesus, que a sua oração foi levada a sério por Deus, você foi ouvido, ouvida pelo Senhor, toma posse, toma posse sem medo, sem medo, é o Senhor, é o Senhor, a imagem é como se o seu útero fosse um útero necrosado, nem sei se existe um útero necrosado, mas um útero bem enrijecido, mas o Senhor agora alarga a parede desse útero, alarga, amplia, e Ele vai ampliar para que esse útero, Ele receba a vida que virá da parte do Senhor, a vida que virá da parte do Senhor, olha que testemunho bonito, até lembrei agora desse aqui, para fazer jus, podem sentar, que eu já, vou só fazer jus, esse meu nome é Francisca, ela é aqui de Itaiandu, Pertinho, ela é esposa do Tiago, em uma consulta de rotina, ela verificou que ela tinha oito, miomas, e aí eu fui diagnosticada, porém, eles não aceitaram esse diagnóstico dos médicos, e se jogaram, na confiança, em Deus, em uma quarta-feira, assistindo a missa do clube, foi proclamada a cura, e ela tomou posse, e graças a Deus, ela teve um sinal, engravidou, mas depois ela veio a perder, depois de seis semanas, aquele bebê que ela estava grávida, e aí, quando ela, foi fazer, um novo exame, com uma outra médica, para retirada dos miomas, para surpresa dela, não era oito, mas vinte miomas, no útero, mas aconteceu, um novo, que ela poderia até nem perder o útero, mas aconteceu, um novo milagre na minha vida, meu útero permaneceu, um ano depois, com o coração em paz, Deus nos presenteou, com o nosso milagre, José Miguel Júlio, hoje, quatro meses, ele veio, a mãe veio, ou, só mandou testemunho, acho que só mandaram testemunho, louvamos, agradecemos a Deus, e a intercessão da Virgem Maria, e a Beata, e a Chica, que sempre está conosco, vamos aplaudir, essa graça, para Deus, nada é, nada é, olha para vocês, bom, diga para ele, acredita, está mais perto, hoje, fala para ele, está mais perto, hoje, o teu milagre, do que ontem, o teu milagre, 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 o teu milagre,